Boas pessoal, bem vindos a mais um fantástico vídeo aqui para o canal, desta vez GTA V, vou fazer outra missão e vamos lá ver como é que isto vai correr, não sei que missão, eu agora vou ao Simeone que é o S ali no mapa, como vocês podem ver, é aqui perto, é já ali, vira-se já aqui, isso e é já mais abaixo um bocado, espero que gostem, metam um likezinho, subscrevam-se, quem não subscreveu e gosta do canal, subscreva-se, e agora vamos fazer esta missão, já fiz uma missão ou duas do Simeone, agora vou fazer outra, e vamos lá ver como é que vai correr, vamos lá ver como é que vai correr, vamos lá ver como é que vai correr, ui o gajo saiu, ok deve ter que ir com o Simeone, vou passar se calhar a frente, vou passar a frente, para não perder tempo, ok, vamos lá, pelo que percebi logo no inicio vou ter que roubar uma casa, vou roubar uma casa, vou ter que roubar uma casa, não sei, o que é que eu tenho que roubar, não sei se tenho que roubar, dinheiro ou ouro, sei que vou ter que roubar uma casa, agora falta saber se a casa é boa ou não para roubar, se são ricos ou não, não sei, sei que temos que roubar, deve ser algum justo de contas do Simeone, já está-me a ligar o Simeone, deixa-me atender, ok, já estou a falar, vamos lá, a ver, é por aqui, é, eu olhar para o mapa, se concentro em um quadro ali, com um mini mapa, no campo inferior, direito, na direita e esquerda, eu soube, estava atento, vamos lá, vamos lá, vamos lá, temos que andar mais um bocadinho de pressa, só nunca mais chegámos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, temos um bom carro, é para dar gasp, não é? Agora, é já ali, ok, vamos lá, deve ser nesta casa, não, não, tem na casa de cima, eu devido parar na casa de cima, agora vou a pé, solto, Agora eu me pedi para baixar para o jardineiro não me conseguir ver, vamos lá ver se conseguimos que ele não nos repare em nós Círculo e L2 ok, vamos lá Temos que ir assim que o jardineiro não sonhe que nós estamos dentro da casa Vamos lá ver como é que vai correr isto Pronto acho que já correu tudo bem, acho que ele já nos apanha Ok, assim E agora, tá, isso Sobe, isso Agora temos que entrar aqui nesta janela, vamos ver como é que Se não somos apanhados por alguém dentro de casa Ui, já passou ali uma menina Pega o carro Olha, afinal temos que roubar a um carro, não Nada de valores daqui da casa, mas um carro É claro que o carro pode ser de boa Cilindrada, boa marca E boa qualidade, mas vamos lá ver E eu digo valores mesmo do valor, dinheiro ou ouro ou assim Não, parece que vai ser um jeep Parece que vai ser um jeep Vamos lá ver Se vamos chegar intactos ao Simeone Que penso que vai ser para lá onde nós vamos Ok, vamos lá Ok, vamos lá Vamos lá, isso É sempre diferente Simeone está maligável Vou atender Tá Ei Simeone, eu tenho um carro, cara Estou voltando Se você realmente traz a repossessão para mim esta vez Eu posso ter que voltar na rua Antes que o dia seja terminado Vamos lá ver, isso Isso é um 9mm semi-autombo que foi puxado contra a sua espalda A sério, mano Apareceu-me um gajo no banco de trás E está-me a apontar uma arma Oh, mano Oh Bem parecer que a missão era muito fácil Estava a ser muito fácil demais E olha, e olhe a como você está falando Eu acho que Cada missão que passa é mais difícil Eu acho Pelo menos Mas é, vou tentar fazer aqui Várias missões aqui Convosco A mostrar Mostrar Várias missões Que vou fazendo aqui No GTA V Hummm Penso que é muito interessante o jogo Para trazer ao canal É o que está a dar agora É GTA V Hummm E é Não nos carrega Não nos perigos Deixado que. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Franklin é o meu rapaz. É o preto. Digamos assim. O Franklin é o que está a conduzir. E o Guaj estava a me encerrar. O Guaj sabe onde é que fica o Simeon. Vamos lá ver como é que vai correr. Não sei o que é que eu tenho que fazer aqui. Sinceramente já não sei o que é que tenho que fazer aqui. Não sei se tenho que vir por aqui. Não. Não é por aqui. Vamos ver. Manos. Sinceramente não sei o que é que tenho que fazer aqui. Vamos a tentar entrar dentro. Vamos lá tentar entrar lá dentro. Não dá. Não dá para entrar. Isso. Não está a dar. Não está a dar. Manos. Por acaso nem sei o que é que tenho que fazer aqui. Espero conseguir mas está muito difícil. Espera aí. Tem aqui uma entrada. Vamos lá. Liga-me como foi os faróis. Deixa lá. Vai agora com os faróis ligados. Vamos lá. Isso. Isso. Vai ser aqui no meio. Vai ser em cima do passeio. Vamos tentar entrar pela porta. Ou vamos buzinar. Vamos buzinar. Não. Não sai ninguém mano. Não sai ninguém mano. Não sai mesmo ninguém mano. Eu vou ter que entrar pela porta mano. Eu vou ter que entrar pela porta mano. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ok, traz esse então. Está bem? Ok 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 Abraço Tchau Mano, se eu tentar jogar com o telefone Na orelha Era uma hormonal de ligar-me Pronto Tenho Agora, não sei por onde tenho de entrar, sinceramente Ainda estou com a arma apontada Não sei, não sei Tentei jogar Estava a jogar com o telemóvel na orelha Com o ombro Mas estava difícil Vamos lá Agora a sério Não consigo entrar Não consigo entrar Não estou a dar nada Não consigo fazer nada aqui Vou tentar arrebentar com o carro Não consigo Não consigo Vou tentar arrebentar com o carro Não consigo Outra para lá Não consigo Manos, eu não sei Não estou a ver Por onde tenho de entrar Ui Pronto Acelerei um pouco Ainda bem que acelerei Agora vou ter que lutar Acho que o Simeone É Já foste Calma Tá Temos de ganhar Ele já é velhinho Ele já é velhinho Ele já é velhinho Ele já é velhinho Vamos lá Temos de fazer isso Temos de lutar Temos de lutar Pá Truxo 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 Vamo lá Ui Eu gosto de desvioço É Jackie Chan O gajo Ah Nós conseguimos agarrar a nuca O gajo Foi bom trabalho Foi bom trabalho em equipa Pá Ela me levava-se aí uma portada Pá Pá Outra Já comes Ah He agreed to violence I have his signature Yeah He agreed to have some punk break into my fucking house I I I I That kid might be a fucking idiot But you are O gajo 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 Manos Vou acabar por aqui Manos Subscrevam-se Metam likezinho E Xau Até a próxima